Cês tão ligados que esse ano eu já trouxe um vídeo jogando todos os PES da história lançados de forma oficial pela Konami para o Playstation 2 Mas era um vídeo tão grande que a gente tinha que fazer só um gol e já mudar de game Dá uma conferida que esse vídeo tá na playlist vídeos especiais Mas hoje cara, vamos jogar o melhor PES da história, o PES 2013, mas não na versão de PS3, Xbox ou PC A gente vai jogar na raríssima versão de Playstation 2 Que acredite se quiser, ela é muito insana, ela é muito divertida E não perde nem um pouco para as versões dos consoles da nova geração Já detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram E sem muita enrolação, bora testar essa versão por completo E se liga rapaziada, o menu inicial é idêntico né, a mesma coisa aí das novas gerações No menu como eu havia mostrado nesse vídeo que eu mencionei no início Tem todos os modos também das outras versões e um detalhe Na Libertadores cara, era muito imersiva, tanto nela quanto na Champions Os dois focos né, os dois carros-chefes da Konami para essa época Antes de qualquer coisa, bora testar a Master League e depois a gente também testa o rumo ao estrelato Nessa versão do PES já tinha uma opção que acabou sendo extinta no futuro né Criar o seu próprio time, com escudo, uniformes e tudo mais Porém a gente já vai usar um time editado Como é a versão original, sem patch, sem nada, dá pra ver cara, vários times aí não licenciados No caso do Arsenal, do Chelsea, o Chelsea se chamava London, que é Londres né, futebol clube E bem sincerão aí pra vocês ó, de todos os times da Premier League Que eu tô vendo aqui, o único licenciado era o Manchester United Que até hoje é parceiro da Konami Já a Liga Francesa tinha todos os times 100% licenciados E nessa época o time do PSG era simplesmente horroroso Na Itália também as licenças estavam todas completas ó O Milan, a Juve, a Roma, a Inter de Milão e tanto aí Também tinha um campeonato holandês né, 100% licenciado E nas versões futuras onde o Real Madrid não é licenciado até hoje né Aqui sim véi, eles tinham parceria também com todos os clubes da La Liga E além da La Liga, não tinha a Bundesliga, mas tinha outras ligas Que era a junção de vários times aí da Europa, de vários países Literalmente pra você ter 100% lá na Champions e também Europa League Os dois times nostálgicos né, o PS United e também o Windeleven United Eu vou pegar o Real Madrid do Cristiano Ronaldo E como vocês podem ver né, não tinha nenhum time brasileiro aí no PS 2013 Isso aconteceu nesse ano, porque no PS 2014 já tinham os clubes todos ali licenciados Não todos né, mas praticamente todos Obviamente era limitado né, o tamanho aí do jogo em relação às novas gerações No caso o PS3 e o Xbox Por isso não tem as cutscenes de animação de contrato Onde o seu agente também conversava com você O que eu já mostrei em outro vídeo jogando o PS 2013 na versão completa de PC Que era o melhor gráfico Aqui é só uma legenda realmente pra dar aquela imersão E tinha um detalhe também né, que eram os patrocinadores Algo que a Konami foi tirando ao longo dos tempos E que não tem né, no PS 2020 Que foi a última Master League até então lançada por eles Fechamos patrocínio com essas duas empresas Duas empresas, três com essa outra aí ó E contratos tem ali a duração e tudo mais Tem alguns bônus, caso você compra o que eles estão pedindo também As dicas aí dos custos operacionais né Tudo que você pode fazer pra não quebrar o seu time E tem a mensalidade de sócio-torcedor No momento a gente tem 165 mil sócio-torcedores E ganhamos aí 20 milhões de dólares só com eles Imagina só o Real Madrid começando na Série B né O time potente com mais de 300 milhões nos caixas E aqui do ladinho rapaziada Vocês estão vendo a letra C Era o nível que a gente tem aí no início Mas normalmente é um nível bem pior Por se tratar do Real já começa no C Mas quando melhor a letra até chegar a A cara É o AS se eu não me engano Que é a suprema de todas Você tem muito mais credibilidade Pra conseguir contratar jogadores E eles aceitarem sua oferta Se o seu time tiver uma letra muito abaixo Uma D ou uma E por exemplo Você jamais vai conseguir contratar o Mercy Mesmo tendo toda a grana do mundo Isso é realismo pra deixar melhor a série E poderia ter isso até hoje no eFootball Ah, temos o nosso oleiro aqui também Podemos utilizá-lo Temos um grande clube que precisa de uma grande torcida Mostra aí sobre a popularidade Que eu acabei de falar pra vocês Quando mais títulos melhor A gente melhora essa nota E olha só Classificação e tudo mais E tem uma dica como evitar a falência Porque sim A gente pode quebrar Coisa que não existe hoje em dia Mas você pode quebrar o seu time No PES 2013 Nas negociações tem a busca rápida Talento, nacionalidade e tudo mais Mas algo que não mudou tanto aí dos tempos Mas tem a lista de promessa Onde vai ter os garotos mais novos E que com certeza você pode achar um grande craque Olha só isso aí Eden Hazard Isso mesmo Em 2013 2012 Quando foi lançado o PES 2013 Ele era um super astro em ascensão E ó Como mostra Ele tá no Londres Que tem popularidade A O Chelsea E ele, mano É um jogador Popularidade A também Pra gente contratar um maluco Se tiver B Gasta muito Muito grana Pode conseguir Mas se tiver a C Que estamos agora Sem chance alguma De conseguir Olha lá Tentar contratar só pra vocês verem Já aparece a mensagem Que pode ser proibido Já que a gente tem Uma popularidade horrível E fomos realmente proibidos Agora a gente Sequer consegue mandar Mais oferta pra ele Aí vamos fazer um teste aqui Ó Buscar o Thiago Mota Que tá no PSG Ele é italiano Mas é brasileiro também A nacionalidade ali Ele acabou se adaptando Né Se transferindo Pra ser italiano Vamos tentar um negócio Ó Se liga A popularidade do PSG É B Mas a do Thiago É o nosso nível C A gente já pode aplicar Uma grana aqui E como a gente Tá fazendo um teste Eu vou meter um absurdo De dinheiro aqui E com salário Pra ele também Prontinho ó Conseguimos contratar ele Gastando essa grana Temos oferta aí Pelo Varane E aí começam as negociações E tudo mais Mas como vocês viram Não tem cutscene Era realmente Bem mais limitado Do que a nova geração Que tinha tudo Quando você fazia Uma contratação Ou vendia Algum jogador Vamos lá então Fazer a estreia Na Master League Só pra conferir Mas se liga Tinha o Xavi Alonso Tinha o Di Maria Tinha o Cristiano Ronaldo O Ozil E o Benzema Benzema Cara Saiu outro dia Do Real Tinha o Sérgio Ramos O Pepe Lá na defesa O Iker Cacilhas Uma lenda No gol do Real Madrid Da seleção espanhola Como vocês ouviram Sim Tinha narração em português Já com Silvio Luiz O Mauro Betting Assim como na nova geração Os gráficos ali Do Real Madrid Estão caprichados A face dos jogadores Mais outros times Menores Como o espanhol Jamais Todo mundo é genérico Mas olha só O Cristiano Coentrão Se eu não me engano Os caras já vem chegando Pra fazer um a zero Defendemos Bora meter um gol aqui Depois a gente testa O rumo ao estrelato Fazer um pênalti aqui Só pra ver a cutscene De animação Se liga Vamos ver como o juiz Vai se comportar Chegou Deu cartão amarelo Será que ele vai dar o pênalti Olha a falta O gráfico era muito insano Os jogadores do Real Madrid Eram bem feitos Ele deu o pênalti Mas não teve uma cutscene Dele ir apontando Pro pênalti E o maluco perdeu A gente pulou na bola Mas ela bateu Foi na trave Vamos meter esse tapa Pro Robozão O Cristiano Era apelão Chutava muito bem E corria muito rápido Aqui no jogo A bola sobrou Pro Benzema Que também era um Grande finalizador Esse chute Já mostra Olha só Ele comemorando E também com as faces Aparentemente Todos os jogadores Do Real Madrid Tinham suas faces Criadas aí Na versão original Que a gente está jogando aqui Ai Só um aviso É claro né A gente já está aqui No menu inicial Para mostrar Que o Cristiano E o Neymar Eram as capas Nesse PES 2013 O Neymar mais aqui Para o nosso futebol brasileiro E eles não tem Na Libertadores Aliás Na Master League Mas eles estão licenciados Os times estão aqui Na Liberta O time do Santos E todos os outros Brasileiros E sul-americanos Que estavam naquela edição Podem ver que tem Corinthians Flamengo Fluminense Inter Santos E o Vasco da Gama Vamos entrar aí Com o Peixe Na Liberta Só para ver Como está o Neymar Tinha até a cutscene Também Da Libertadores Da América A vinhetinha Que tinha na vida real E nas outras versões Se liga aí No time do Santos Tinha o Ganso O Elano O Neymar O Allan Kardec Que inclusive joga bola Até hoje Bola está rolando E o Neymar E o Cristiano Ronaldo Na minha opinião Eram os dois jogadores Mais bem feitos Dentro do jogo Não só em questão de face Mas eles tentavam Do máximo ali Aprimorar O físico deles Também Para parecer mais real E o Neymar É muito liso A habilidade dele É impressionante É o jogador Mais habilidoso Eu diria E tem o Ronaldinho Gaúcho ainda No Flamengo Olha o Neymar Bora para dentro Sem fazer drible Só tentar girar ali E empurrar essa bola Para a rede Ele finta Ele acha espaço Bate bonito Bota lá dentro Olha só o moicano dele Na versão de PS2 A gente testou Na versão de PC É óbvio Que os gráficos Seriam superiores Mas Não deixa nada A desejar Galera aí do PS2 Também Teve a moral Da Konami Apesar de ser Uma geração Já ultrapassada Na época Os caras ainda Se dedicaram Um pouquinho E fizeram O que dava Para fazer Cortaram Várias cutscenes De Master Rumo ao Estralato Porque o jogo Não aguentaria Mas Dedicaram bastante A gameplay Que é o que mais Importa Aí olha só As faces aí Do Santos Tinha o Elano Também tinha O Aroca Era mais ou menos Mas tinha a face Do Ganso Muito bem feita Pela Se tratando Do PS2 E olha o Neymar Aqui Na hora que ele Preparou o chute Também tinha o modo Jogador Mundial Eu já mostrei Em outros vídeos Qualquer dia A gente traz Mais uma série Tinha a partida De estrelas Também como Outros modos Além do modo Liga E do modo Copa Agora vamos ver O principal Ao lado da Master Que é o rumo Ao Estrelato E como eu disse Eles cortam as cutscenes E mostram Apenas uma legenda Para dar uma imersão mínima Já que não tinha Condições de mostrar Um gráfico De uma conversa Aqui no PS2 O DVD Não cabia Já nessa época Não tinha mais A opção ainda De criar um jogador De utilizar um jogador Já real Você só poderia Realmente criar E escolher a liga Que você ia jogar Três posições Assim como a gente Já fez aí no PS2 Escolhe três ali Escolhi ponta esquerda Ponta direita E centro avante Aí está o nosso moleque Coloca nome Tudo É claro É óbvio E também a aparência Não vou mexer muito Mas não era tão limitado Tinham vários penteados Diferentes A cor da pele Também Altura Sobrancelha Olhos Realmente Não deixava nada Faltando em relação A versão mais atual Apenas as cutscenes Que eu tinha falado Já escolhi 20 pontos Que a gente ganha De brinde Para colocar aí No overall dele E também podemos Escolher uma habilidade Especial Além daquele já tem Que é o toque de primeira Eu escolhi o chute de longe E podemos escolher também O tipo de evolução O auge precoce O auge duradouro O padrão Ou de repente O padrão duradouro Mas tem o ápice demorado Que ele leva alguns anos Para evoluir No caso aqui Ele chega no máximo Apenas aos 29 anos de idade E tem o demorado Tem muitos outros Tem o precoce Que aos 27 Ele já está no talo Mas de repente Começa a cair direto Modelo do jogador Diferente da última versão De Roma Estralato Lançado pela Konami Onde você escolhe Os pontos Onde você quer evoluir A todo instante Que você quiser Aqui não tem essa Você escolhe no início E é isso E acabou Não dá para mudar mais Novamente Uma outra legenda Para cortar A cutscene Que tem na versão Do PS3 Do Xbox E do PC Só que diferente Dessas Aliás Essas também tem Tem ali a peneira Não existe mais No PS 2021 No 2020 Mas aqui Se tem sim Babilânia Versus Atlético Clube Salsabier Você joga no Babilânia Vai ter vários Olheiros De todos os times E se você jogar bem Alguns desses olheiros Vão te mandar oferta Após essa partida De peneira Vale lembrar Que independente Se você jogar Péssimo ou não Sempre vai ter ofertas Mas se você jogar melhor As ofertas Serão de times melhores E tá aí mano Olha só A gente já chegou A fazer série Assim em patches Só que nos patches É no jogo de treino É literalmente No estádio de treinamento Mas aqui na versão original A gente já vê uma diferença É um estádio realmente São dois times Então existentes E não apenas times Ali só para Olheiro olhar Na peneira Não vai Mas o maneiro Aqui ó Que eu achei Já interessante É que a torcida Não está lotando Para mostrar Que são dois times Ali meia boca Justamente Só para O olheiro Ficar ligado E eu curti O uniforme Do nosso time Temos vários tipos De câmera Tem essa Mas a que eu gosto É a que existe Até hoje A câmera jogador Essa seta ali Que mostra para o lado Que a gente ataca Também dá para cortar Assim como a linha De impedimento Dá para tirar Para não ficar atrapalhando Só que eu vou deixar Assim mesmo Já vamos pedir Essa bola Vem lançamento ali Bola quadradona E um jeito diferente Que para quem jogou As outras versões Era muito mais fácil Pedir bola Aqui no PS2 Às vezes Você pede E pede E o cara não te toca Mas é o mesmo movimento É a mesma tecla O R2 E vamos lá Tentar partir Aqui para cima Por enquanto Os adversários São bem ruins São bem ruins Nesse início Justamente na peneira Também Para você começar Felizão Fazendo alguma coisa E recebendo Oferta Eu atrapalhei o cara Ali no primeiro chute Bora tentar fazer O nosso gol Só para ver O que vai rolar Aqui ó Vai 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 moleque Travessão Mano Soltei uma porretada O nosso movimento Ainda está com um chute Bem abaixo No overall E também cara No PS2 Segurou um pouquinho Bola já voa Então tem que ter Muita sensibilidade Na hora de dar um chute Aí vale lembrar Aqui no menu De opções Até para ir Para uma partida De amistoso Só tem seleção E esses times Da Master League Os caras da Liberta Os times brasileiros E sul-americanos É só na Libertadores Não dá para jogar Amistoso Nesse modo Mas é claro Que aqui ó Clicando em Libertadores Tem a opção De amistoso Mas só com os times Da Libertadores Não dá para misturar Com times europeus E vamos lá Com o Flamengo Só para ver O Ronaldinho Gaúcho Que a gente já tinha visto Naquele vídeo Que eu mencionei Quem não assistiu Assiste lá Que ficou maneiro demais Vai moleque Cada amistoso Contra o Corinthians Mas olha só o Flamengo O Flamengo Era já parceiro Da Coname Nessa época Tinha ali o David Aquele mesmo O cara que perdeu Uma penca de gols Naquele jogo histórico Contra o Santos De 5x4 Com o Ronaldinho Metendo 3 gols O Neymar Metendo gols Também Fazendo até o Puskas Mas o Flamengo Tinha o Wagner Love Com as trancinhas E tudo mais Tinha o Ronaldinho Gaúcho Também Com a face Olha só o bruxo Cara Olha só o detalhe Dele Vai Era muito maneiro O Ronaldinho E o Neymar Aqui nesse Pus O único ponto negativo Realmente que eu deixo Aqui pra esse Pus É a questão dos gramados Que todos eram Sem cor Apesar de Na edição Eu estou metendo Muita saturação Pra dar uma cor Pro fundo do gramado Mas mesmo assim Como vocês podem ver Ainda não é aquele verde Que a gente vê Nos dias de hoje E olha o bruxo Caraca mano Eu quero fazer o gol Com ele Ou com o Love Vamos lá Ronaldinho Carregou Achou espaço Metemos bola Na rede Olha só o detalhe Do Ronaldinho Ao lado do Neymar E do Cristiano Na minha opinião As melhores faces E a melhor incorporação Levando em conta O corpo deles O jeito que os caras corriam E tudo mais Era melhor feito Na minha opinião Em cima desses caras Vamos ficando por aqui Tamo junto sempre Deixa aí nos comentários Se vocês jogaram Essa versão Se vocês jogaram A de PC De Xbox De PS3 E o que vocês acharam Lembra de olhar Lá no vídeo Que eu falei Se eu não lembrar Eu vou deixar ele Na descrição Jogando PES 1 Até o último PES Já lançado oficialmente Na versão de Playstation 2 Tamo junto Tchau